O que é isso cara? Vamos mudar a try ai rapaziada, vamos mudar a try ai não Esses caras me lembram um pouco o aviso em Strikers, achando que é eles Pode ser eles cara, é não? Você pode? Pararam que iria fazer um bootcamp no Brasil né? Acho que é eles não Caralho, eu acho que foda Ai tu toma no c**o mano Ai tu toma no c**o mano Ai tu toma no c**o mano Cara, que pode ser de troia ai, que é isso mano Tchau 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 Tchau